E aí, pessoal? Quem falou o Elijo, galera? E dessa vez, estamos aqui no GTA V do PS4 trazendo mais serviço aí, carrinho de golfe que a gente jogava há muito, muito tempo e dessa vez eu tô com toda a galera aí, eu tô com o Zé com o Augusto, com o Diogo Félix e com o Stal que tá no seu canal, vamos lá! Fala aí, pessoal! Fala aí, pessoal! Bora, 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 bora! Véi, já foi o maior tempo que eu não corrigo carrinho de golfe eu acho que eu vou ser estuprado, humilhado massacrado Não, cara, a gente vai dar fair play caralho, eu postei em todo mundo, cê é louco Ai, o RD caiu Ai, eu postei em todo mundo, menos o jogo Eu vi que tem um monte de bola nesse nesse mapa, hein, umas bolas bem grossas Eu tô prejuízo, tu vai tomar, eu que vou ganhar One ball, one, ó lá, one ball As pelota La pelota quadrada Bora Bora, bora, bora Já sai na frente Eita porra Ai, tem que desviar Ai, é muito rápido O cara bateu Não, ai, tem que pular Eu bati Tem que pular, tem que pular, tem que pular Ai, tá bem, cara Cara, as caras estão batendo Alguém me deu uma totosão, mano Ai, tem uma... Ai, eu fiquei no bagulho Caralho, eu voltei lá na frente Calma assim Cara, vai treinando Ó as bolas, as bolas, tudo descendo Caralho As bolas descendo, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nossa, eu tô capotando muito Para, caralho Ai, não Vai Ô, dá uma olhada na bola de boliche Ai tem um desenho de um pino Com duas bolas no pino Aham Easter egg Easter egg É um pênis É um pênis É um pênis Ai Ai A gente já jogou as corridas, né? A gente já jogou, né? Puxi Ai 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 Não, mandei um futebol, velho Ai Ah não, meu carro também capotou, Zé Parece que eu passei o Zé Al Mano, porque tudo correndo tem que eu já gravei Cara, como assim? Entra os caras tudo encapotando Nossa, o cara é o maior malabarista Como assim? Ai, 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 ai O carro não pode girar 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 Que porra Fodei, rodei, rodei Fodei, rodei Vai, 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 vai Conscertei Conscertei Ai, o cara me passou Sai Acelera essa merda Eu só não quero ficar aí hoje É meu objetivo de vida Vai, 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 vai É a minha missão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Aaaaaaah O carro rodou Beleza, beleza Ah, filho da mãe Batou em mim Ai, escroto Caraca Como que tem se morrer Vai girar Ah, não Vai Alguém me derrubou Olha o cara o busto Nossa, eu fiquei na rampa Não consegui subir Bora, Nuno Bora, Nuno Ah, que merda Sai, ô stop Poxa Ai, você tá voadão Tá voando Segunda, galera Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai, vai Ai, eu rodei também Ai, eu rodei também Ai, caralho Ai, eu vou ganhando o Diogo, galerinha Ai, eu caí O áudio dele estoura, mano Porra Não Galerinha, eu vou ganhando o Diogo Na frente do Diogo Caralho, do cara caindo ali Caralho, do cara caindo ali Ai, não Segura Eu vou cair Terceiro Eu vou errar Eu vou errar Ai, eu vou errar Ai, a gente tá voando aí Não, foi Boa Boa, boa, boa Cadê o final do mapa? Cadê? Ah, dá pra ter ganho a maior posição do cara O meu tá chorando também? Ai Vai, vai Ah, tem nem sétimo, velho Como é que é que é? Tambada de estourada aí Ai, eu caí Gente, a gente repete a corrida ou faz outra? Repete Vamo repetir, vamo repetir Vamo repetir, vamo repetir Então, galera, bora lá Ah, mano Bora, galera Agora vai estourar 15 segundos O último vai dar merda pra cacete Ainda bem que ele já começa na frente Putz, eu me feio, então eu peguei a Fagio Tu foi de Fagio? Tu foi de Fagio? Eu não tenho Fagio Ela tem turbo Relaxa, ela tem turbo Ela tem turbo Fudei, eu fudei 500 cavalos Olha o zero de Fagio aqui do meu lado Fusão Mano Bora Olha o Fagio turbo Ai Bora É 15 segundos vai explodir, velho Vai explodir muita gente A Fagio é muito rápida, bicho Vai Ai, não posso errar Não posso errar Não posso errar Vai pela direita, Elígio Não posso errar Ah, me atropelar Não, o céu Murilo Lima Lombado Qual é o céu? Flávio Flávio Que é uma corrida, velho Vai Bora, Augusto Não Ai, Augusto Não, Augusto Eu tentei Ei, Elígio Que diz assim, Elígio Eu tentei, eu me freando Tanta agressividade Os caras de Fagio morrendo A Fagio é horrível Os caras de Fagio ficam batendo e morrendo Vai primeiro Vai Vai Bora, Augusto A gente tá garantindo aqui pelo menos, Augusto Bora Não Não tamo nada O cara tá ali Não Droga Essas placas primeiras malditas Cuidado, Celso Vai explodir Vai ficar morrendo assim, porra Não Nossa Eu vou explodir Vai Cuidado, cuidado Corre Boa Ah, o carinha é o Augusto Não foi o Augusto Vai, vai, vai Alguém vai destruir Alguém vai ser destruído, hein galera Quem for E eu fui em primeiro, né Ai Ai, eu tô Mano Eu tô tendo que segurar no tubo, velho Meu tubo no tubo aqui Eu tô deslizando Segura Bora, Augusto Bora, Augusto Ai, vai, vai, vai Os caras Os caras Os caras estão derrando no tubo O tubo é muito ruim, velho, pra fazer, velho Por causa que tá molhado, é maior Ficou baselizando Não bate em mim não, mano Não bate em mim não, não bate em mim Caraca, é muito adrenalina Vai Adeus, Elixir Nossa, Celso Que isso, Celso Caraca Eu bati no teto Carai Vai explodir Vai explodir também, Celso Vai explodir Que loucura Bora, Celso Eu quero morrer não Algum de vocês não Ai, tá aqui perto Sai Sai de mim Não Erra não, Celso Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagar Augusto passou Augusto passou Rodou também? Bora, Augusto Tá só nós aqui, mano Sempre roda aqui Quarto Diogo em primeiro Como eu sou? Quarto, tô em quarto Aí, aí Eu aposto em mim agora, né? É isso mesmo Mano, eu vou pegar o primeiro lugar Ai, os caras estão aqui perto Corre Ah, vai não Isso não te pertence mais, Celso Você tá em quarto, Elixir Você tem quarto? Não, eu tô em nono Ô, Diogo Eu vou começar a voar agora Se ferrar aí, otário Eu vou ganhar Ele vai voar, esquisou Não, não vai Quero ver Não, restaura Restaura, restaura Restaura Já errei, já errei na primeira Ai, beleza Não posso errar Não posso errar Cadê o último? Nossa, hoje tá muito lá atrás Ah, não Eu sou o último Corre Não, 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 não Eu vou explodir Eu vou explodir Eu vou explodir Eu ia ganhar Eu vou explodir Não Não Eu apostei em mim, Celso Troncha Eu apostei em mim, Celso Roco Jogo mais linda pro mal Ô, Zéu, vai se fuder, velho Vou mesmo, cara Não, bota 5 segundos aí, Elixir Vai ser muito legal botar 5 segundos Aí, aí eu vou e morro no final Ó o Tiogo, velho Só Pessoas vão ver Ah, que cuzão Ah, galera, valeu demais Fizemos uma zoeira aí nessa segunda parte Valeu, cara O show não tá aqui na inscrição, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe like para a gente que me ajuda Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Tamo, galera Muito obrigado, meu cachinho Um beijo, um abraço, valeu Falou até mais e... Fui!